Arte de Fazer Amigos apresenta Momento de Luz, com a professora Andréa Garcia da Luz. Oi pessoal, mais uma vez com vocês aqui com o Momento de Luz essa semana. Peço desculpa por semana passada, como vocês podem ver eu ainda estou bastante resfriada. Eu estive viajando e a mudança de clima, eu peguei uma gripe muito forte, uma infecção de garganta que me deixou de cama. Esse tempo nosso aqui, a gente acaba pegando essas mudanças de clima e acaba deixando a gente um pouco debilitada com essas gripe fortonas, né? Espero que todos tenham tido uma ótima semana, todos tenham passado bem, tenho recebido vários e-mails, peço desculpas também que demorei para responder alguns e-mails, mas estou respondendo a todos, certo? Hoje eu vou responder algumas perguntas e algumas pessoas que eu escolhi aleatoriamente. Respondi a todos, continue mandando seus e-mails com nome, data de nascimento, que eu responderei todos com o maior prazer e com o maior carinho. Hoje eu vou responder o e-mail do José Carlos. José Carlos, ele está com alguns problemas de saúde e que não conseguem identificar. Ele quer saber se pode ser espiritual. Vamos ver, José Carlos, o que está acontecendo com você. Eu tenho recebido vários e-mails sobre essa questão de problemas de saúde. Nem sempre é espiritual, gente. Então vamos dar uma olhada. José Carlos, marca para mim que você tem alguns problemas de saúde, questão de saúde mesmo, alguma coisa que está te pegando, alguma coisa que envolve a parte de estômago e estômago, do fígado, que você tem que dar uma olhada e uma tratada. Mas marca para mim que você está com uma carga negativa bastante forte sobre você por causa de alguns problemas que você passou no último ano. Do ano passado para cá, de 2009, 2010, problemas profissionais, problemas financeiros, que acarretou sobre você uma carga negativa muito forte. Então você está precisando realmente de uma limpeza espiritual. Me procure que eu terei o maior prazer em orientá-lo. O André, ele recebeu uma proposta de emprego para mudar de cidade e quer saber se vai dar certo. Vamos ver, André, como é que vai ser essa mudança para você. André, você vai estranhar um pouco no começo, mas marca que vai ser bom, que você vai ter um bom retorno. Vale a pena sim. Vale a pena porque é uma oportunidade nova que vai te trazer um bom resultado. Marca para mim que essa mudança você vai mudar, mas não é para agora, que você realmente vai definitivamente com a família só a partir de março, tá? Então essa mudança vai ser boa sim, com certeza. A Isabela anda brigando muito com o noivo e quer saber se o casamento vai dar certo. Vamos ver, Isabela. Ela me contou no e-mail, Isabela, você me explicou no e-mail que eu estou lembrada, que você namora desde criança, né? Que foi seu primeiro namorado, que a família faz muito gosto. Isabela, antes de tudo, você tem que pensar no seu futuro. Você tem que pensar se realmente é isso que você quer. Então não fique se influenciando por família, nada disso. Você sabe que existem coisas na vida da gente que é destino de Deus. E quando é destino de Deus, querida, ninguém mexe. Este menino, esse rapaz, foi destinado a Deus para você. Ele foi colocado especialmente no seu caminho para você. Então vocês já nasceram próximos, assim, digamos, já ficaram próximos para que vocês crescessem próximos e constituíssem uma família. Vocês têm três almas esperando para reencarnar através de vocês. Então realmente vocês têm uma missão a cumprir aqui. O casamento vai dar certo sim, porque vocês estão destinados um ao outro. Gente, essas foram as respostas que eu pude responder essa semana. Estou respondendo todos os e-mails. Desculpe pelo atraso das respostas dessa semana, mas responderei todos, podem ter certeza. Continue mandando seus e-mails que eu responderei com o maior prazer. No próximo bloco estarei respondendo a pedido de vocês e ensinando algumas dicas sobre algumas dificuldades que as pessoas estão passando e querem alguma orientação espiritual para como resolver. No próximo bloco explicarei com o câncer dele. Surpreenda-se! Os novos sabores do mar chegaram em Curitiba. Donasta, frutos do mar. Comida saborosa, altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sábado, almoço e jantar. Domingo, almoço. Donasta, frutos do mar. Surpreenda-se! Reservas 30167010. Confiança e saúde, respeito ao ser humano. Atendimento extra-hospitalar. Plantões de 6, 12 e 24 horas. Qualidade e efetividade de atuação. Profissionais em atendimento particular cuidando do bem mais precioso, a vida. Confiança e saúde, assistência domiciliar, 3262-9496. Saúde e respeito com seu corpo, Nereida Estética. A Espaço Gestante oferece moda gestante, trazendo bem-estar, versatilidade e sofisticação às futuras mamães. Enfatizando a beleza dessa mulher urbana e feminina que trabalha, viaja, é mãe, esposa e gosta de cuidar de sua vaidade nesta nova fase tão importante de sua vida. Sempre com novidades e promoções. Acesse espaçogestante.com.br e confira. Espaço Gestante. Moda com estilo e conforto. Bem, pessoal, como eu prometi para vocês, eu estou respondendo alguns e-mails. Muita gente me ligou e me mandaram mensagens, e-mails pedindo que eu ensinasse. Algumas pessoas falam simpatias, eu prefiro falar orientação espiritual. Gente, mas lembre-se bem que essas simpatias, essas orientações espirituais, elas são sentimentos suaves, sabe? Elas têm que ter uma afinidade, uma forma de conseguirmos a realização daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós desejamos. A principal característica para você ter êxito, quando você for fazer uma simpatia, quando você for seguir uma orientação espiritual, é você ter fé. É você ter persistência e você ter o merecimento e a necessidade. Então, quando você for fazer alguma simpatia, faça com fé, veja a sua necessidade, veja o seu merecimento e faça. Eu recebi um e-mail de uma senhora pedindo uma orientação para ela fazer alguma coisa, para ela começar a ter paz na família, que está tendo muita briga e muita desarmonia no lar dela. Primeiro de tudo, oração, minha senhora, muita oração. Aquilo que eu falei, una família, faça oração. Pegue uma maçã vermelha, enrole num guardanapo branco, um guardanapo de pano branco. Espete um palito de dente no meio dela e enterre num vaso no jardim da sua casa. Reze dois panostos e uma ave maria, pedindo proteção e tranquilidade para o seu anjo da guarda. Faça isso, reze bastante, ore bastante. Simpatia, uma mãe pedindo uma simpatia para um filho que está muito rebelde. Ela diz que tem um filho de 17 anos e que está bastante rebelde. Sabe que essa semana eu estava lendo uma pesquisa de uma pessoa que eu gosto muito? É um senhor espiritualista. E ele estava falando justamente sobre isso. Que as pessoas falam sobre caráter, sobre pessoas adultas que são mau caráter. Mas será que a gente não está errando na educação dos nossos filhos? Então a gente tem que pensar, gente, que a gente tem que criar nossos filhos dentro do conceito de Deus. Ensinar eles a ter bom coração. Para que eles se tornem adultos de bom caráter. Para que eles se tornem adultos de bom coração. Escreva o nome do seu filho em um pedaço de papel branco. Faça uma oração pensando nele. Ore pedindo, Senhor, abençoe o meu filho. Faça com que ele se acalme. Faça uma oração de coração, uma oração de mãe. Dobre até ficar bem pequeno. Coloque dentro de uma gaveta. Deixe lá por três dias. Pegue o papel e guarde dentro da sua bolsa ou da sua carteira. Tá? Essa, gente, é a mais pedida. Sério. Foram 26,5 pedindo essa simpatia. Então atendendo a pedidos é uma simpatia poderosíssima. Para deixar de fumar. Tá? Então vamos lá, gente. Mas tem que ter fé e acreditar e força de vontade. Senão não adianta. Rezar para São Tomé. Prometa guardar o dinheiro do cigarro de um mês para doar a uma instituição de caridade. Se conseguir largar do vício. Então você promete que você vai doar o dinheiro do cigarro do que você gasta no mês em uma instituição de caridade se você largar do vício. Logo ao acordar, reza três Pai Nossos e oferece ação ao Santo. Ao São Tomé. Durante o dia, sempre que tiver vontade de fumar, acenda um cigarro, dê apenas uma tragada e jogue fora. E reze três Pai Nossos e ofereça a São Tomé. Faça isso, gente. Tenha fé. Aquilo que eu falei no começo, gente. Para simpatia tá certo. A gente tem que pôr sentimento. Tem que pôr persistência. Tem que pôr fé pra dar certo. Gente, aqui são as dicas da semana do Momento de Luz. Desejo a todos uma ótima semana. Estamos entrando em dezembro, gente. Um mês de festas. Um mês de... Todo mundo lembre que é o mês do nascimento do menino Jesus. O nascimento do Jesus que nasceu e morreu na cruz por nós. Coloque bondade no coração de vocês. Coloque um pouquinho mais de fé, gente. Coloque um pouquinho mais de amor. Estenda sua mão um pouquinho mais ao próximo. Fiquem todos na paz do Senhor Deus. E eu desejo a todos uma ótima semana. Até a próxima. Gente, fiquem com Deus. Faça a melhor escolha. Premium ASEC Lavanderias e Tinturaria. Lavagem a seco e úmido. Coletas e entregas sob consulta. Vestuário. Edredom e cobertores. Tapetes e cortinas. Lavagem e hidratação de couro. E SOS Costura. Tingimento especializado. Premium ASEC Lavanderias. Visconde de Nacarum 1371 Centro. Em frente à Rua 24 Horas. E Nicarágua 461 Bacacheri. Processo ecologicamente correto. 3322-0092. Na Oba Brinquedos, você encontra a maior variedade, a melhor qualidade e o menor preço em brinquedos para crianças de todas as idades. E para os pequenos que acabaram de chegar, na Oba você encontra banheiras, berços desmontáveis, bebê conforto, carrinhos de passeio e uma infinidade de artigos para o seu bebê com as melhores marcas do mercado. Pensou em brinquedos e artigos para bebês? Procure a Oba Brinquedos na João Roberto e Augusto Estressa. O Mega Beauty Center tem profissionais especializados em cuidar da sua beleza. Serviços de cabelo feminino, masculino e infantil com técnicas internacionais de hair stylist. E serviços especiais de maquiagem, depilação, manicure e pedicure. Equipamentos de última geração para estética facial, corporal, bronzeamento artificial. E pacotes especiais para noivas, debutantes e formandas com direito a massagem relaxante e banho de furô. Acesse megabeautysenter.com.br e conheça todos os nossos serviços e promoções. Saúde e respeito com seu corpo? Nereida Estética Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos Com Alexandre Rodrigues